. 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 Vamos para o jogo hoje, campeonato primeiro rodado. Aqui do campeonato da Copa Bahamas, né? É antiga Copa Bahamas, hoje Copa Prefeita do Juiz de Fora. Hoje estou no time aqui do União Barcelona. E é isso aí. Vamos lá que hoje tem que ganhar. Fiquei com a Bahamas, duas derrotas, está fora. Empate é pênalti. Então, para sair um ganhador. Vamos lá que hoje é campo de terra. Guiluvinha hoje, Raptor, terra. Está jogando um terrão. Bora lá. Galera, o gol aqui é muito irregular. Desce ali e o gol acaba ficando maior. Vamos aqui, por exemplo, levantando a mão. E um pouquinho o pé eu consigo postar. Lá no meio eu já não consigo. Tem muita pedra, olha. Tem muita pedra que tem, sabe? Falar o primeiro tempo, falar para o segundo. Ah, esse é o time do União Barcelona. Jardim Cachoeira, representando a Copa Bahamas rural, tá? Boa bola, gente. Vem junto, isso aí. Cadê? Ei! Que é isso nas costas? Ah! Tem que apertar o gol aí, velho, velho. Campo de terra, a bola fica muito viva. Não te chutar, mano. Tem muita tensão, porque ela vai e desviar. Ela nunca está onde você quer. Tem para num buraquinho. Deixa mais lá. Vamos lá. Caralho, o Mauro que é brabo. Porra! Caralho, o Mauro que é brabo. Capricha! Vamos pelo gol, velho. Boa! Boa! Ó, gente, direção do gol. Corre em cima do goleiro. E vou lá o caralho! Aê, porra! É isso aí, caralho! Caralho, 1x0, galera. Porra, falei com o Lucas, chutar direto para o gol. Já falou mais vezes. Chutar em direção do gol é difícil para ele segurar. Ei! Boa! Segura, boa! Não! Boa! Boa, tem fim! Boa, garoto! Ladrão, ladrão! Boa, garoto! Eu tenho que falar. Vai! Bora! Para! Bora, amor! Tá faltando quem correu nas costas aí, ó Caralho! Caralho! Aqui não tem como fazer nada, os caras não estão marcando Os caras acabam de tocar de lado, tem jeito Parece ser pênalti se vigiar, os caras caem era pênalti Que mole velho, marcação muito ruim aqui atrás Era 1x0 pra nós Vamos lá galera, tá 1x1, tomando esse gol aí Fiz uma defesa só de falta O restante foi mais tranquilo, a bola quase não chegou Mas é isso aí, futebol futebol é assim A bola vem pouco, quando vem é difícil O Pedro foi fechando mais Só que eu estou gritando dois comigo Foi aí que nós falamos O Pedro foi fechando junto com o Devin E eu vim fechando junto atrás Sobrou os dois, mas eu estou gritando que tem dois Pra mim, eu não lembro se o Matheus estava 2x0 Se ele não fizesse o Matheus Pode ver É o seu É o seu Agora tem que acertar o jogo Aqui Aqui Olha aí outra, dependendo do juiz vai estar com ele A gente está aí, todo mundo A bola está aí É Entendeu? Se tiver cada um na sua posição Tem que comparar Balançar rápido Não é que eu sou atrapalhado por um momento Mas foi brigar com o Matheus com o Bandido Mas começou a esquecer do jogo Mas foi que tomou um gol E quando eu estava jogando bola Esquecendo o juiz e o Bandeiro Mas estava voltando na prima do jogo E outra, vamos arriscar chutes também, cara O goleiro deu rebate toda hora Faltando toda hora Vamos lá, galera Vamos para o segundo tempo Erro de marcação ali, tomamos o gol Fica dentro de chutar a bola, eu acho E aí a bola acabou sobrando para dentro da área Aí pega a zaga toda desprevenida Vamos ver se a gente ganha isso aí Faz mais um gol Para não ter que depender dos pênaltis, beleza? Vamos lá E se empatar é três pênaltis só Se o gol de cá é melhor O gol de lá eu achei muito ruim Já quem está me perguntando Um monte de campeonatos, vários times É isso mesmo Esse, por exemplo, é um campeonato de adulto É o campeonato principal Depois tem a categoria veterana Depois a categoria máster Super máster E antes tem a sub-20 Esse é o principal mesmo Eu com 44 anos jogando no meio dos adultos Vai caçar para a cabeça Mas vamos lá, vamos para o segundo tempo Dá uma olhadinha na lua Porque realmente está muito seco A bola está vindo suja com muita terra Já falei que é mais difícil segurar a bola assim Vou tentar encaixar alguma com vocês aí Com a lua vinha da Rápido Pode comprar a sua aí no cupom Canal Entre2Veno Compra lá Que na Rápido tem desconto top E essa aqui tem tala então Você vê que ela é muito suja Vai limpando, vai segurando melhor Mas ela vem com muita terra Olha aí tá Uma olhada é melhor Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma consentimento Calma, calma, calma Carma, calma, 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 calma Boa, torna Vamos, gente. Tem que marcar, ué. Parou. É. Aí cedeu. Aí cedeu. Aí cedeu. Lá não cedeu nada. Tá errado aí. Lá tem a bandeira. Lá. Foi na lateral. Ô, Gizão. Tá vendo isso aí, ó. Foi na lateral essa falta aí, ó. Caralho, cuzão. Ei, fecha aí, ó. Só dois. Vem pra área. Vem, Luka. Eita porra. Roda. Vamos, gente. Vamos ver. Vamos lá galera, empatamos 1 a 1, infelizmente tomamos aquele gol para o meu tempo. Fiz umas defesas boas aqui, mas infelizmente não conseguimos fazer mais gol lá na frente. Tentar pegar agora aqui, são pênaltis, três pênaltis para cada, vamos ver quem vai ficar melhor. Vamos lá galera, vamos lá. Vamos lá galera, vamos lá galera. Vamos lá galera, vamos lá galera. Aplausos 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 Infelizmente não deu, eu errei todos os cantos praticamente, o único que eu acertei a bola foi lá no cantinho, não deu certo dessa vez. Pô, me sentindo culpado, né, pra não catar nenhum pênalti. Tinha duas ali que eu acho que dava pra pegar, pelo menos pra acertar o canto, mas acabei errando. Próximo jogo, uma derrota agora, já prejudica muita gente. Agora é bom ficar aqui no time do Benfica, colocar o uniforme ali, ficar no banco pra tecer o Vitinho, pra o time bater o Serrario. O que é você? Nós somos Venom.